Consoante o veículo, é possível aceder a várias das principais funções do R-Link 2, junto ao ecrã do sistema. Dessa forma, existe o botão Ligar-Desligar. Os comandos de regulação do volume. O botão de atalho para a página inicial, o botão de atalho para o menu dos sistemas de auxílio à condução e o acesso às definições dos diversos visores. Do ecrã central, do visor superior ou do quadro de instrumentos. O botão de atalho para a página inicial, o col técnico de atalho para a página inicial, o botão de atalho para a página inicial. Obrigado.